Deputado bancário da Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, já estou a questão de fazer a intervenção da plenária terça-semana. Representante povo informa que o processo de internet não é que o clor, é que o investidor não é que o investidor utiliza a IT. A situação é que o internet não é lento e é que o clor de mais, é que o investidor utiliza a IT para fazer atenção com o cabelo submarino. O cabelo submarino sai da parte e depois, por exemplo, utiliza a internet com 100 gigabyte, na indonesia tem 30 dolar, e não tem 30 ribu dolar. Temor-Leste e a linha Telecomunicação Tolo mecanizam Timortelecom, Telecomcel no Telemor. Celestina Teles, Elio Gaio, Gémen. E a linha Telecomunicação Tolo E a linha Telecomunicação Tolo